Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor de você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Vou pra implorar Mas você Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa E de lhe esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal Meu Deus Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Agora Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Tá ficando comigo Tá ficando comigo Tá ficando comigo Sem o meu carinho Sem o meu carinho Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Obrigada!